E agora nós teremos que interromper, porque vamos direto agora ao atentado que aconteceu no Líbano neste momento. Atenção, olha, nesse momento nós temos imagens aqui ao vivo, evidentemente já é tarde no Líbano, nós estamos provavelmente, são 22 horas ali, são 7 horas de diferença de fuso horário, estamos vendo aqui imagens, fumaça subindo, não se sabe ainda se foram ataques, bombardeios feitos, atentado terrorista, não se sabe o que aconteceu neste momento, imagens ao vivo, Israel acaba de assumir, Israel acaba de assumir a autoria de um ataque no Líbano, o que é extremamente perigoso para toda a região, nós temos imagens ao vivo, o Hezbollah tem 150 mil membros, mísseis e tem altamente treinados com poder vulnerante, está havendo uma escalada de violência no Oriente Médio, nesse momento imagens ao vivo desse atentado ocorreu no Líbano, provavelmente no sul do Líbano, no Vale do Becá, onde se situa o Hezbollah, o Hezbollah havia promovido um ataque também nas colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967 na Síria, e estamos aí continuando com essa escalada, situação extremamente perigosa, nós vamos ter que debater isto aqui, porque isso pode levar a uma escalada pior ainda do que o que ocorre na guerra da Ucrânia com a Rússia, nós temos o envolvimento possível do Irã, dos Routes no Iêmen, no Estreito de Bab el-Mandeb, temos também o Hezbollah fortemente armado no Líbano, no sul do Líbano, temos o Hamas, continua atuante na faixa de Gaza, uma guerra total que está sendo travada, e Recep Erdogan, o presidente da Turquia, ameaçando invadir Israel, pode ocorrer novamente, somado com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma escalada perigosa em nível mundial. Eu quero ouvir Felipe Monteiro. Felipe Monteiro, o que está chocando nessa guerra, diferentemente das outras tantas que já nos acostumamos, tristemente, no Oriente Médio, é o fato de que a Rússia entende que, apoiando o Irã, apoiando esses grupos, através de uma guerra por procuração, a proxy war, seja Hamas, seja o Hezbollah, e a China também, encontram uma maneira de enfraquecer os Estados Unidos. Essa nova tendência do século XXI, que a proxy war, a guerra por procuração, que a OTAN trava contra a Rússia através da Ucrânia, e que a Rússia comece a travar contra os Estados Unidos usando esses grupos, pode trazer uma preocupação adicional nesse conflito sangrento e de quase 80 anos do Oriente Médio. Felipe Monteiro, a sua análise nesse momento, quando temos imagens ao vivo do Líbano, atentado ocorrido. Infelizmente, Capês, não é novidade quando a gente vê esse tipo de imagem naquela região. O norte de Israel, o sul do Líbano, onde está o Hezbollah, tem diversos conflitos o ano todo. E, infelizmente, o Hezbollah assumiu aquele atentado que teve na colina Jigolã, que matou inúmeras crianças, foram 10 crianças, não é, Capês? São 12 crianças, não é, agora? Sim, 12. O número exato de crianças que morreram... 12. Que estavam jogando futebol, momento de lazer. E o Líbano deu um recado para Israel, que quer que Israel finalize a guerra contra o Hamas. Inclusive, falou que iria tensionar cada vez mais a situação até Israel acabar com a guerra contra o Hamas, que já está na hora de acabar faz tempo. Com toda certeza, o Netanyahu, ele fica mantendo essa guerra contra o Hamas, que é uma forma dele se sustentar no cargo de primeiro-ministro de Israel. Então, você vê que esse tipo de continuidade da guerra entre Israel e Hamas faz com que haja ainda vários conflitos ou várias tensões na região. Infelizmente, Israel falou que ia revidar o ataque contra o Hezbollah e a gente não sabe ainda a dimensão dessa postura de Israel. Não sabe se a guerra realmente vai escalar ou não, se vai abrir um novo fronte da guerra dentro de Israel, não é, contra o Hezbollah. E aí Israel teria que dividir o seu esforço tanto dentro da faixa de Gaza quanto no norte de Israel. Mas, infelizmente, o que a gente vê, essa guerra por procuração, Rússia investindo na guerra por procuração por meio do Irã, por meio de grupos terroristas na região, Hezbollah e Hamas, e os Estados Unidos fazendo o mesmo em relação à Rússia. Infelizmente, o que acontece nessa região do mundo é cada vez mais violência, cada vez mais tensão. É uma situação dramática para todos os países envolvidos. Eu estive recentemente visitando Israel, na cidade do norte, Kiriath-Simonar, que fica próximo ali à fronteira com o Líbano. É uma cidade, hoje, pelo menos quando estive lá, é deserta e a situação se agravou. Todo o norte de Israel já foi evacuado. O Hezbollah, repito, não é como o Hamas. Ele tem um poder vulnerante muito maior. Tem mísseis de precisão. Esses mísseis são, inclusive, transportados até o Líbano pelo Irã, via Irã, contrabandeados. São mísseis de alta precisão que podem penetrar os sistemas de defesa israelense, não só o Iron Dome, como também o sistema David Arrows e outros. David Sling e o sistema Arrows também, que são os sistemas mais avançados. É uma situação perigosa. E agora nós temos novas informações aqui que chegam para atualizar. Uma fonte próxima ao Hezbollah relatou dois mortos no bombardeio israelense ao sul de Beirute. Claro, como eu já havia antecipado no Vale do Beká. O ataque ocorreu dias depois de Israel ter prometido responder a um ataque mortal, como também já havíamos antecipado, sábado, nas colinas de Golã, que foram anexadas por Israel na Guerra dos Seis Dias de 1967. Esse ataque matou 12 crianças israelenses. E é atribuído ao Hezbollah, que é um grupo, como dissemos, também apoiado pelo Irã. O grupo nega envolvimento. Então, o exército israelense, por sua vez, anunciou hoje, nesta terça-feira, que realizou um bombardeio direcionado, pontual, em Beirute, capital do Líbano, contra o comandante responsável pela morte de um grupo de jovens em um ataque com foguetes no sábado nas colinas de Golã. Então, o ataque foi feito nas colinas de Golã e essa é uma resposta de Israel que mirava, direcionava o comandante militar, o paramilitar do Hezbollah, que seria, em tese, responsável por este ataque. Duas pessoas, portanto, morreram nesse ataque israelense. E essas são as informações que temos até agora. Ou seja, isso pode representar uma escalada, porque é um ataque agora realizado ao Líbano. O Líbano não tem um exército capaz de fazer frente, obviamente, a Israel. Agora, o Hezbollah é um grupo paramilitar que atua à margem da lei, tem estrutura para provocar danos sensíveis à infraestrutura de Israel, inclusive danos a civis. Por isso, é uma situação complicada. O Irã hoje possui, sim, mísseis avançadíssimos. Sabe-se lá como conseguiu burlar as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Nós temos o Irã com essa capacidade vulnerante. Numa aliança agora clara com a Rússia, a China atuando discretamente, em silêncio, no suporte a essa aliança. Portanto, vai se construindo um cenário de guerra total. Muito perigoso, muito preocupante. Vamos lembrar que, no ataque feito pelo Irã contra Israel, dentro do território israelense, foram enviados mísseis mais antigos e foi avisado os pontos em que seriam atacados. O Irã tem também capacidade vulnerante. É claro, Israel tem armas atômicas e uma grande capacidade militar de responder. Mas é uma guerra travada em diferentes frentes. Eu queria ouvir o Emerson Tawil. Nós vamos aqui repercutindo toda essa situação que ocorre. Repito, situação extremamente preocupante. Não é um assunto que está lá do outro lado do mundo. É um assunto que repercute aqui, do ponto de vista econômico, político, e não se sabe ainda qual a extensão que isto pode ter. Meu querido Emerson Tawil, a sua fala, enquanto assistimos aí um ataque no Líbano que pode inaugurar uma nova fase mais agressiva desse confronto louco-ediondo que começou com um ataque terrorista de 7 de outubro, praticado pelo Hamas, no qual morreram 1.200 israelens, a maioria deles, civis, que estavam se divertindo numa rave. Quero te ouvir. Tudo bem, Capês. Em verdade, como você disse, esse ataque faz eco no mundo todo. A economia, as alianças que existem entre outros países, e sem dúvida a retaliação de Israel ao grupo do Hezbollah traz reflexos aí preocupantes para o mundo todo. Como você disse, essa linha tênue que sempre estão avançando um dia pode resultar em uma catástrofe muito maior do que essa que a gente tem presenciado. Duas pessoas morreram nesse ataque, até as segundas informações, e seria uma retaliação, né, aquela que teve na colina de Golã, em que 12 crianças, infelizmente, tiveram sua vida ceifada. É muito preocupante, é um caso delicado em que as autoridades do mundo, né, as maiores potências, devem fazer uma interseção sobre isso, porque pode tomar uma proporção muito maior. E, como você disse, o grupo Hezbollah tem um... Emerson, Thauil, Thauil, só para você estar com a palavra, esta é uma imagem recuperada, Thauil, enquanto você fala do momento em que ocorreu o ataque em Beirute, capital do Líbano. Um bombardeio, claro, foi um ataque direcionado, mas, é claro, morreram aí duas pessoas, e, evidentemente, esse ataque fará com que o Hezbollah promova um contra-ataque. E a situação vai numa escalada que não se sabe aonde pode chegar. Isso significa que, agora, o Hezbollah está oficialmente numa guerra direta contra Israel, e não apenas o Hamas. Lembrando, também, que os Houthis, o grupo terrorista que atua no Iêmen, e parou completamente o tráfico marítimo no Mar Vermelho, promovendo, portanto, uma grande crise econômica com o aumento do preço do frete, está promovendo bombardeios dentro de Israel também. A palavra está com você, Emerson Thauil, momento em que imagens ao vivo, perdão, recuperadas do momento do ataque em Beirute, no Libro. Vai você, Emerson Thauil. Imagens lamentáveis, meu amigo. Veja só, grande preocupação isso traz a nós e ao mundo todo, porque, infelizmente, os líderes, né, desses grupos criminosos, eles ficam justamente inseridos dentro das pessoas comuns. E aí, para se atingir esse líder, infelizmente, pessoas civis acabam pagando um preço muito caro com isso. E isso causa uma comoção muito maior. E pode trazer consequências trágicas, não só pelo bombardeio, mas pelas consequências diplomáticas que podem acontecer daí por diante. Nós temos, daqui a pouco, vão entrar imagens, ambulâncias que se encontram no local em que houve o ataque, nos subúrbios do sul de Beirute. Imagens estão sendo transmitidas diretamente do local após um ataque aéreo israelense que teve como alvo um ataque pontual, o alto comando do Hezbollah, localizado nos subúrbios do sul de Beirute. Não, né, no sul do Líbano, no Vale do Becá. No sul de Beirute. O exército israelense disse que o ataque foi uma retaliação a um ataque anterior do Hezbollah na fronteira, ocorrido três dias antes. Nesse ataque promovido pelo Hezbollah, nas colinas de Golã, matou... Estamos ali, a imagem recuperada, as mais próximas imagens ao vivo do ataque. O exército israelense, então, disse que foi uma retaliação a um ataque do Hezbollah que matou 12 entre crianças e adolescentes nas colinas do Golã, pertencem à Síria e estão ocupadas por Israel desde 1967, após sua vitória na Guerra dos Seis Dias. O Hezbollah negou o envolvimento neste ataque, o que é difícil ocorrer. Normalmente, os grupos assumem a autoria dos ataques. A agência de notícias estatal libanesa disse que um ataque aéreo israelense teve como alvo uma área ao redor do Conselho Xura, que pertence ao Hezbollah, no bairro de Haaretzrik, na capital. Vamos continuar aqui. O Wilson Pedroso vai fazer a sua análise. Estamos aí, imagens recuperadas, mais próximas do ataque. Imagens ao vivo, ainda fumegando. Foi um bombardeio, um ataque, mas que provocou, obviamente, danos colaterais. E, ao que tudo indica, deve inaugurar uma nova fase de escalada nesta guerra. Ela já se ocorre em Gaza. Israel, evidentemente, está com suas energias consumidas, porque o exército é formado por pessoas trabalhadoras comuns, que estão largando seus empregos para entrar na perigosíssima faixa de Gaza. Um Vietnã ao quadrado, perigosíssimo. O Hamas continua abrigado nos túneis. A Operação Atlantis, que pretendia inundar os túneis, não deu certo. De maneira que é uma situação que se espalha. Os Estados Unidos, provavelmente, vão aumentar a sua participação, o que vai levar a uma reação russa também. Eu quero ouvir, nesse momento, a análise de Wilson Pedroso. Energia e imagem desgastada, né, Capês? Num momento onde o mundo começa a se unir, pedindo paz a Israel na questão da faixa de Gaza, o Israel vai atacar o Líbado. Capês, mas também, se você for ver, de uma forma covarde, de uma forma covarde, o Líbano, através do Hezbollah, que disse que não foi o responsável e tal, fez um ataque a diversas crianças que estavam jogando bola, que estavam jogando bola. Você vê as cenas dessas crianças sendo enterradas hoje, é de chocar o coração. E ele foi lá e revidou. Foi lá e revidou. Não sou a favor da guerra, mas acho também que as pessoas têm que... Toda ação, como diz o pai do Diego, ele gosta de falar, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E essa foi a reação de Israel. Concordar é outros 500. Acho que nós estamos num momento muito ruim de relações entre países naquela região. Mas, se for colocar no papel, eram 12 crianças inocentes que foram mortas de forma covarde. E essa relação com o Líbano já não é de hoje. Essa relação de Israel com o Líbano já não é de hoje. Se você for lembrar, você que é uma pessoa que traz sempre muita história para nós, em 1982, em 1982, Israel invadiu o Líbano justamente para tentar acabar com a OLP que fazia uso daquele território. Exatamente. O que se revelou um erro, Israel teve que abandonar em 2006. A gente espera que a situação acomode. E o Hezbollah é um grupo paramilitar, não se confunde com o governo do Líbano. Muitas vezes até vítima do Hezbollah.